Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que muito bem. E a minha saga aí do notebook, como vocês viram que eu estou comprando periféricos e tal, enfim, testando. Eu comprei um mouse, eu quero ver se realmente chegou esse mouse, né? Eu acredito que sim, mas enfim, eu vou abrir agora com vocês. Quem está me ajudando hoje é a Alícia, né filha? É. Então é isso, meus amores, aí nessa caixinha eu comprei no Mercado Livre. Eu quero abrir rapidinho com vocês. Eu comprei um mouse da Logitech, sempre é da Logitech, né? Que é o que eu gosto. Bom, e aqui está ele. Então, chegou o mouse. Ele é lançamento da Logitech, ele é o G512X, ou X, como vocês preferirem. Plus, então ele é muito bom. O meu tem RGB, ó. A caixinha é bem fofinha, normal, da Logitech, ó. Não tem nada de mais. Vou pegar um presente. Vamos abrir a caixinha, então. Mas, ela veio no plástico, tem um plástico em volta. Vamos abrir. Ó, tirando o plástico. Depois eu mostro ele pra vocês funcionando direitinho. Mas, então, tá aí, muito lindo. A caixinha é bem bonita, bem... Esse mouse é muito top. Ó, ele tem quantos botões? Ele tem muitos botões. Acho que são 13. Ai, não lembro, meus amores. Mas, enfim. Ele é... Sem fio. Ó. Aqui está o dongle dele, ó. E aqui... Essa pecinha aqui, ela é pra botar aqui, ó. Se você, de repente, não gosta desse aqui, troca por esse aqui. Basicamente isso. Então, vamos ver o clique dele, como que é. É bem gostosinho. Vamos ver se tem que ter mais coisas nessa caixinha. Tem, tem o cabinho. Tem o cabinho. E aqui é o adaptador, como vocês sabem. O adaptadorzinho. Se ficar longe... Se o mouse ficar longe do seu PC, você pode plugar aqui. Plugar aqui. E daí aqui. E deixar mais perto do seu... Da sua... Do seu mouse, né? Se, no caso, ele ficar distante. Pra não ter interferência, nada, né? Basicamente isso. Aqui o cabinho é USB-C pra USB normal. E aqui nós temos o manual. O que a gente realmente não lê? Eu não leio. E é basicamente isso. É isso, meus amores. O mouse, ele é incrível. Eu vou testar ele. Ele é muito bom. Ó, os cliques são perfeitos. Ó, ele tem, ó, pros lados também, tá? O scroll da... A bolinha, ela vai pros lados, ó. Aqui em cima também. Tu pode deixar o scroll livre, ó. Ou não. Aqui você troca o... A velocidade do seu mouse. Enfim, meus amores. É maravilhoso. Tem vários botões. É incrível. Aqui é pra carregar. Pra ligar. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Ó. Isso é pra guardar, ó. O receptor dele. Bota aqui. Enfim, meus amores. É isso. Eu vou testar o mouse. Eu venho falar pra vocês. Se ele é bom, se não é. Mas com certeza ele é bom, sim. Não tem como. É a Logitech. E é o lançamento deles. Então, com certeza, esse mouse é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, de compartilhar com os amigos. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.